Ai, da minha experiência, lá perrepo, eu Da vincereira ao vincente, é meu mesmo Eu sou a taforma, ser radeiro Ai, do som, eu sou da maia Eu sou da maia, eu sou da maia Eu sou da maia, eu sou da maia Eu sou da maia, eu sou da maia Eu quero você para meu coração Eu quero você para meu pulmão Eu quero você para meu coração Eu quero você para meu pulmão Eu passo sempre lá em casa e olho pela janela Eu vejo você na cola, eu vejo você parando agora Eu quero você para meu coração Eu quero você para o meu pulmão Eu passo sempre por lá, você fica bem mais alta assim Eu quero você amor, porque você tem um cabelo grande E é um cara revolucionário desse pra mim Eu quero, quero você Ou aqui ou no outro lado, minha mãe não tem nada com você Mas eu amo você Eu quero, eu quero você para meu pulmão Eu quero você para meu coração Não interessa quem fala, não interessa quem fala, não interessa quem agrade Não interessa quem diga que você é feio bonito Eu quero você para meu coração Eu quero você para meu coração Eu quero você para o meu pulmão Eu respondo para você, minha garotinha, eu quero você, me enfoque um dia. Eu quero você, para o meu pulmão, eu quero você, para o meu coração, eu quero explicar para você, minha garotinha, só amo você, e você for mocinha, se você não for mocinha, eu não quero nada com você, eu só quero você, para passar tempo. Eu não gosto de mulherzinha, eu gosto de trabalhar sim, ah, eu quero você, para o meu coração, eu quero você, para o meu pulmão, eu estou dizendo para você, que eu nunca trabalhei, tenho raiva de quem trabalha, sempre fui sustentado, por essas meninas lindas desse mundo de meu Deus. Pra quem, caminhão, caminhão, experiência, trabalhar, nunca trabalhei, tenho raiva de quem trabalha, sempre fui sustentado, por essas meninas lindas desse mundo de meu Deus. Eu quero você, para o meu coração, eu quero você, para o meu pulmão. Eu gosto de mulherzinha, pode ser preta ou vermelha, pode ser amarela ou branca, para mim, ela tem todo o valor, desde que ela paga pra andar comigo, desde que ela paga pra me abraçar, desde que ela paga para me dar de tudo que eu quero e necessito. Eu quero você, para o meu pulmão. Eu quero você, para o meu coração, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, eu quero lhe abraçar, eu quero me beijar, eu quero fazer uma bosta, em seu soldado, em seu pé. Eu quero você, para me amar, eu quero você, para me fingir, eu quero você, para me beijar. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu vou correndo em cima de você, e vou lhe dar uma pernada, e vou me abraçar com carinho, com toda felicidade. Eu quero você, para o meu coração, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Menina bonitinha, se você tiver dinheiro, eu quero você, para o meu pulmão. Música 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 Eu escrevi um livro por nome Planeta Lama E nesse livro eu digo que vivi Música No sertão da Bahia Num país No sertão da Bahia Cidadezinha Por nome Portão Eu quero agora retificar o que eu falei no meu livro Eu não nasci no Brasil, eu não nasci no Brasil Eu nasci na União Soviética, vim de lá com um mesinho Cheguei no estado da Bahia, meus pais guerreiros e revolucionários Meu pai não pôde me voltar, meu pai não pôde me levar Porque a lei brasileira complicou todo um caso Por isso que eu digo, eu não nasci no Brasil, nasci na União Soviética Minha mãe é cubana, meu pai é da União Soviética Ele nasceu em Moscou, na Rússia Eu digo a vocês que o livro que eu escrevi Vivendo a personalidade de um homem do sertão Da Bahia, de uma cidadezinha por nome Portão Eu fiquei lá até dez anos, criado pela uma pessoa muito querida que eu amo Que tomou conta de mim, que meu pai queria explicar Para a sociedade brasileira Que eu não nasci aqui, ia complicar a vida dele Porque ele é revolucionário Vive viajando pelo mundo afora Ele é um militar da União Soviética Minha mãe é revolucionária É uma revolucionária Amor, ai, eu, 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 Música 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 Música